A briga de civita é assim, ó. Pega ele, menino. Pega ele. Pega ele, cigano, que ele tá com medo de tu. Pega ele, vai. Pega ele, cigano. Segura ele. Segura ele. Eita, esse bicho de valente da peste. Puxa ele pelo pé. Puxa ele pra dentro, vai. Ele tá com medo de tu, menino. Ele tá com medo de tu, cigano. Pega ele.